Pessoal, eu quero abrir um pouco a minha mente aqui com vocês e peço que vocês reflitam comigo esses meus pensamentos que é da seguinte maneira. Há muito tempo já o nosso país vem sendo derrubado por políticos safados, desonestos, corruptos e que não são um número pequeno, são um número grande que está lá na política e que há muito tempo esse país não cresce por conta desses políticos que talvez tenha, talvez não, é quase certeza que eles têm um direcionamento da máfia dos Estados Unidos dos cartéis lá dos Estados Unidos principalmente da área mineral da exploração de minério, de nióbio, de ouro do petróleo, que querem destruir a Petrobras querem manchar a imagem da Petrobras, derrubar a Petrobras para tomar conta de todo esse patrimônio rico que o solo brasileiro possui e que o povo não entende que poderia ser o primeiro país do mundo, o super mais desenvolvido e que está perdendo a chance de ter isso nas mãos o povo, a população claro que é manipulada pelos governos pela mídia, pela Rede Globo por várias mídias, por vários jornalistas que são fantoches desse cartel do caramba que vai destruindo a mente da população não só a parte social, a parte financeira, econômica mas a parte mental do país também até mesmo porque a maior parte da população não tem acesso a essas informações a maior parte da população ela já foi introduzida na mente delas que tudo é graça, tudo é piada certo? e infelizmente as coisas não devem ser tratadas dessa maneira o país deve ser levado a sério as coisas, as informações devem ser levadas a sérios e a séria, desculpe as informações devem ser levadas a séria e a maioria das pessoas já foram conduzidas a levar essas informações de forma engraçada, vira tudo piada então eu quero compartilhar aqui uma ideia com vocês que é a seguinte na minha opinião, isso é a minha opinião o exército brasileiro, as forças militares do Brasil já deveriam ter tomado as ruas desse país já deveriam ter tomado o poder desse país ter colocado na cadeia todos esses políticos safados, corruptos, bandidos que estão destruindo a nação brasileira que estão empobrecendo a nação brasileira atendendo a cartéis internacionais ao invés de atender a necessidade do povo os caras estão atendendo aos interesses financeiros principalmente dos Estados Unidos os caras estão metendo o dedinho aqui no nosso país e por que, aí eu pergunto por que o exército brasileiro não tomou conta das ruas desse país sabendo-se que as maiores capitais desse país estão sendo tomadas por criminosos por bandidos, pela bandidagem pelo tráfico de drogas agora eu fico imaginando o seguinte eu começo a desconfiar que a alta cúpula das forças armadas também possa estar infelizmente corrompida pelos mesmos tipos de pessoas tão corruptas quanto os que existem na política atual essa é a minha pergunta eu quero que vocês dividam esse pensamento comigo e o que vocês acham de o porquê que o exército tardiamente ainda não entrou nas ruas não tomou conta das ruas desse país eu estou começando a desconfiar que a alta cúpula do exército brasileiro está envolvida nesta corrupção porque não é possível tanta bandidagem tanta ladruagem gente, a gente vê o Brasil o Brasil detém 98% de nióbio existente no planeta esta matéria-prima este metal leve ele é essencial na fabricação de foguetes ele é essencial na fabricação de matéria da informática ele é essencial na produção de produtos da medicina ele é essencial em várias utilidades em meios importantíssimos para a nossa convivência na era moderna o Brasil é rico em ouro o Brasil é rico em diamante o Brasil é rico em petróleo ele tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo certo? e os políticos estão deixando os americanos atendendo os interesses internacionais dos americanos dos ingleses também que estão metendo o dedinho aqui agora você está vendo aí o mapinha do Google certo? e você está vendo aqui o estado de Roraima então você vê aqui esse desenho aqui não sei se vocês estão conseguindo perceber acredito que sim mas esse desenho aqui é uma exploração de madeira está vendo? são áreas gigantescas certo? aqui no mapa parece, dá a impressão que é uma área pequena mas são áreas gigantescas e você vê essa linha amarelinha aqui essa linha amarelinha é estrada são estradas certo? e eles usam essas estradas para fazer o contrabando de madeira para fazer o contrabando de minério de nióbio de ouro de diamante de tudo que é riqueza do Brasil e que os políticos não estão dando nenhuma atenção inclusive o deputado Jair Bolsonaro e seu filho não estão dando atenção para isso estão dando foco em outras situações levando o povo também a levar o seu foco para essas situações e deixando claramente os interesses internacionais serem contrabandeados através isso é o que eu acredito pessoal tudo isso me leva a crer que o contrabando vem aqui através dessas estradas aqui através de Roraima né a gente pode ver aqui se você quiser olhar na tua casa aí no mapa essas estradinhas vão para a Guiana e o contrabando do nióbio segue através da Guiana e vai para os Estados Unidos vai para a Inglaterra aí lá eles fazem a produção né aí lá eles produzem os seus produtos os produtos ficam prontos e eles negociam aqui com o Brasil com altos preços caríssimos o governo abusa no imposto né e os trouxas aqui dos brasileiros dos brasileiros compram com os mais altos preços possíveis certo e o exército brasileiro acompanhando tudo isso e não fazendo nada agora a pergunta é essa galera por que que o exército brasileiro não está fazendo nada beleza galera então forte abraço até o próximo vídeo compartilhe essas informações aí pelo amor de Deus abra os olhos de quem vocês puderem porque nós temos nós já passamos de fazer uma revolução nesse país o povo tem que abrir os olhos porque os caras estão deixando o povo nós estamos ficando na miséria e os caras estão atendendo aí ao próprio bolso os caras estão ficando ricos milionários com o que é nosso vamos lá